As relações entre humanos e animais são complicadas. Às vezes somos ensinados a temê-los, outras vezes eles têm medo de nós. Quando um homem encontra um animal selvagem, um lobo, que estava apenas meio vivo, ele fez o impensável. Continue assistindo e você descobrirá o que ele fez. Uma dívida paga Era um meio dia frio de inverno, o sol fornecendo apenas um leve indício de calor. O homem caminhou pela neve espessa, que chegava até as canelas. O manto branco cobria tudo desde a terra até as árvores altas, estendendo-se por quilômetros e quilômetros. O homem estava caçando. Bem, ele tentou. Embora ele tenha escolhido suas roupas mais quentes e grossas, levando alguns de seus equipamentos mais eficazes em sua bolsa, o clima tornava a tarefa simples de caminhar um grande desafio. De repente, ele parou e deixou cair sua bolsa. A fadiga começou a se instalar em seus ossos e ele ficou tentado a se virar e ir direto para casa. Seu filho estaria esperando por ele. Ele odiava deixá-lo sozinho, mas tinha que ser feito. Ainda havia um pouco de comida para durar mais um ou dois dias. Mas isso significava que ele teria que ir caçar amanhã ou depois de amanhã. Ele debateu consigo mesmo. Soltando um suspiro agudo, ele tomou sua decisão. Ele voltará para casa quando tiver algo para trazer de volta. O homem perdeu a noção do tempo. Ele conseguiu pegar um cervo e estava arrastando seu grande corpo na direção de sua casa. Ao deixar as árvores, seus olhos admiraram a vista do lago. No momento, estava coberto de gelo expansivo e tentador com seu brilho opaco. Espere. Seus olhos se fixaram em algo. Ficava a poucos metros da beira do lago e parecia que a superfície gelada havia se quebrado. Você pode me ouvir? O homem colocou a mão em concha em volta da boca e gritou, sua voz rouca por não ser usada por horas. Olá! Você está bem? Não houve muita resposta. Se fosse uma pessoa, ela estava quase morta. Sem pensar duas vezes, o homem largou o cervo e correu em direção ao lago. Alguém precisava de ajuda. Ao se aproximar da figura congelada, ele sentia um soco profundo de medo em seu estômago. O corpo no lago não pertencia a um humano. Era um lobo. Embora ele só pudesse ver seu torso agarrado à superfície, seu tamanho já era intimidante. Se ele se aproximasse demais de uma criatura como aquela, poderia se machucar gravemente. Era um instinto humano sobreviver, fugir de coisas perigosas. Mas, por alguma razão, o homem não podia simplesmente se afastar de seu pobre animal. Ele estava morrendo. Com passos leves, o homem se aproximou do lobo. Ele estava caminhando na superfície do lago. Quando sentiu que sua frequência cardíaca estava começando a acelerar, ele respirou fundo e constantemente. O lobo estava olhando para ele agora. Ele viu que ele tinha afundado suas garras no gelo, mas seus músculos estavam tremendo. O homem sentiu uma onda repentina de pena. Há quanto tempo ele está preso nesta posição? Finalmente, ele alcançou o lobo. Suas mãos enluvadas agarraram suas costas, a espessa pele de pelo encharcada com água gelada. Ele puxou. Essa tarefa exigiu todas as suas forças. O lobo choramingou. O homem temeu que acabasse caindo na água. Ainda assim, ele manteve seu aperto e puxou. Parecia que demorou uma eternidade. Mas ele conseguiu tirar o lobo da água. Era ainda maior do que ele esperava. Ele tirou as luvas molhadas e as enfiou nos bolsos. O lobo estava inerte e deitado de lado, mas respirava. Ainda estava vivo. Com um suspiro de alívio, o homem se sentou. Ele contemplou o que faria a seguir. Ele deve sair? Certamente o lobo não o veria mais como uma ameaça. Seus olhos estavam fixados um no outro. O animal parecia muito cansado. Assim que suas pálpebras se fecharam, o homem começou a trabalhar. Dessa vez, ele passou um braço em volta do pescoço do lobo. O homem trouxe o lobo para longe do lago, mais perto da floresta. Depois de dar mais uma olhada no lobo, o homem agarrou sua bolsa e o servo e foi para casa. O homem não tinha ideia do que o destino tinha reservado para ele. Um dia, o homem decidiu trazer o filho para ir caçar com ele. Embora seu filho ainda fosse pequeno, o menino estava curioso. Infelizmente, sua curiosidade o levou a um grande problema. O homem estava liderando a jornada e, portanto, seu filho estava atrás dele. É por isso que ele não foi capaz de ver seu filho fugir. O homem não percebeu o que havia acontecido com seu filho até ouvi-lo gritar. Ele girou em choque. Seu filho havia caído no lago. O coração do homem apertou quando ele correu para seu filho. Foi exatamente assim uma vez, com o lobo. Como se tivesse lido seus pensamentos, um grande lobo cinza emergiu da floresta. O homem viu com o canto dos olhos, enquanto o lobo corria para o gelo. O lobo chegaria ao filho do homem antes dele. Pare! Ele ficou assustado quando viu o lobo abrir bem a boca. Pare! Ele gritou. Mas, realmente, ele não tinha nada com o que se preocupar. Os dentes do lobo cravaram-se no capuz do casaco do menino. Ele puxou o menino para fora do lobo e saltou do lago mais rápido que pôde. O lobo gentilmente colocou o filho do homem que tossia diante dos seus pés, antes de dar alguns passos para trás. O homem se abaixou e abraçou seu filho, que estremeceu nos braços de seu pai. O homem olhou para o lobo e sorriu. Ele o encarou por alguns momentos antes de se virar. Esse foi o último encontro entre o homem e o lobo, mas entre eles havia uma quantidade indescritível de gratidão. Embora tenhamos encontrado essa história na internet, e não tenhamos certeza se realmente aconteceu, o que você acha? Um pequeno ajudante? Os lobos são o maior animal da família canina. É mais provável que você veja um cachorro do que um lobo. Nessa história, estaremos olhando para um cachorrinho que foi resgatado de um incêndio. Infelizmente, o corpo deste pequeno Pidge Bull ficou com cicatrizes de queimadura como resultado deste evento. Quando ele estava se recuperando na clínica veterinária, seus donos nunca vieram buscá-lo. Este cachorrinho, Jake, foi salvo por Bill Lindler. Bill era um bombeiro e foi ele quem viu o filhote que estava preso na garagem em chamas. Bill salvou a vida de Jake quando o tirou das chamas. No entanto, Bill salvou a vida de Jake quando ele o levou para casa como seu próprio animal de estimação. Ele simplesmente não conseguia acreditar que os donos de Jake o abandonaram. Embora tenha demorado algum tempo para que Jake se familiarizasse com o ambiente, ele acabou ficando muito feliz com seus donos e seu novo emprego. Sim, o cachorrinho se tornou popular entre os outros bombeiros com quem Bill trabalhava. Jake recebeu uma cama na estação do Corpo de Bombeiros de Hanan, e até mesmo um uniforme de bombeiro feito pela esposa de Bill, que tinha usado uma das jaquetas antigas de Bill. O cachorrinho resgatado de um incêndio acabou se tornando o mascote oficial dos bombeiros que o salvaram. Inesquecível. Embora os filhotes sejam geralmente muito amigáveis com as pessoas, sabe-se que os lobos são exatamente o oposto. A visão de um animal normalmente hostil sendo afetuoso com o ser humano é realmente algo para ver. Os cisnes são conhecidos por serem animais territoriais que têm um lado bastante cruel, não apenas em relação a outros animais, mas também em relação às pessoas. A amizade nessa história é entre um homem, Richard, e um cisne que ele encontrou. Este homem visitou Abbotsbury, Swanery, no Reino Unido, e não esperava o que aconteceu quando chegou lá. Um cisne voou para cima de uma cerca e ficou ferido. Richard não poderia deixar a criatura como estava. Ele decidiu trazê-lo para um santuário para que pudesse receber a ajuda de que precisava. Mesmo depois de algum tempo, o cisne se lembrou do ato de bondade desse homem. Quando eles se reuniram, depois de alguns anos, o cisne fez algo diferente de qualquer outro cisne. Abraçou Richard. Estava claro que este era um cisne inteligente que reconheceu o seu salvador. Richard apreciou o momento de ternura quando o cisne enrolou o pescoço no dele. Ele podia sentir seu batimento cardíaco suave, seu calor. Ao relembrar essa memória, Richard disse que é um momento maravilhoso quando um animal confia totalmente em você. Parte da família As palavras de Richard sobre a confiança dos animais soam verdadeiras para muitas pessoas ao redor do mundo. Este é especialmente o caso da família Harrison, que teve a sorte de não ter apenas um doce momento com o esquilo que resgataram, mas vários. Muitos anos atrás, Brantley Harrison salvou a vida de um pequeno esquilo que eles chamavam de Bella. Bella foi ferida por uma coruja, mas os Harrisons a acolheram e a criaram ao lado de outros esquilos, que também a ajudaram. Eles cuidaram dela até ficar recuperada, e Bella nunca se esqueceu disso. Mesmo que eles eventualmente a libertassem de volta para a floresta, ela nunca realmente deixou a família aí. Brantley disse que Bella se senta bem na porta da frente, esperando que alguém perceba que ela veio para uma visita. Aparentemente, o esquilo até saltou para a janela de sua sala de jantar, olhando para dentro com olhos curiosos. No parapeito da janela, ele espera que um dos membros da família a veja. Depois de alguns anos, Bella voltou para a casa da família. Ela tinha um pé machucado e sabia a quem pedir ajuda. No entanto, essa não era a única coisa para a qual ela precisava de ajuda. Acontece que Bella estava grávida. A família cuidou dela, depois que ela deu à luz três bebês. Até hoje, a família tem uma ligação especial com Bella. Brantley afirma que seu marido às vezes abre a porta e fica surpreso porque o esquilo está sentado do lado de fora, esperando para cumprimentá-lo. Não importa o quão ocupado ele está, ele terá tempo para passar algum tempo com Bella. Depois de tudo que eles passaram, Bella se tornou parte da família Harrison. Essas histórias mostram que os humanos não são as únicas criaturas capazes de bondade. De muitas maneiras, esses animais retribuíram as pessoas que os resgataram. Esperamos que você tenha gostado de ouvir sobre esses doces momentos. E até o próximo vídeo.